Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todos nós, com todas nós, amém? Pequenos pecados, grandes consequências. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Você encontra esse texto lá em Provérbios capítulo 11, no verso 3. E em Mateus capítulo 7, no verso 18, você encontra escrito assim, Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Sabe o que isso quer dizer? Que são os frutos da nossa vida que mostram quem nós somos, que é o Deus a quem servimos. A Bíblia condena fortemente toda falsidade, fraude, desonestidade. A palavra de Deus nos guia pelo caminho correto. Ela nos diz que pecado é pecado, não existe pecado pequeno, pecado grande. Pecado é pecado. Nós devemos orar muito a Deus, pedindo para que Ele nos livre de todo o pecado, de todo o mal. Que Deus nos abençoe. Que as nossas transações comerciais, que as nossas conversações, que tudo o que nós venhamos fazer, não tragam sobre si a prática da falsidade, da desaprovação de Deus, da vergonha à sua causa. Que nós possamos ser fiéis, fiéis em tudo, para com Deus. E que nós não venhamos a nos acostumar com o pecado e dizer para nós mesmos, não, mas isso é uma coisinha pequena, uma coisa boba. Deus vai relevar, por quê? Por uma justa causa. Não façam isso. Deus não vai nos ter por inocente. Porque nós temos muito conhecimento. Nós temos a palavra dEle para poder nos guiar em todas as coisas. Nós temos, todo o tempo, o Senhor nos avisando. Examine as Escrituras, porque cuidar e ter nelas é a vida eterna. Nós temos as pregações que são trazidas para nós na igreja. Nós temos hoje as pregações trazidas para nós nas lives. Nós temos a mensagem trazida através de louvores. Nós temos a mensagem através dos e-books. Nós temos as mensagens trazidas através dos livros que a gente manuseia em casa. Nós temos as mensagens trazidas pelos ministérios. Temos vários ministérios em andamento da palavra de Deus. O Ministério Flores da Fé não é o único. Nós não somos inocentes. Nós sabemos o que é ser reto diante de Deus. Deus estabeleceu princípios imutáveis. E eles não podem ser mudados, a não ser que Deus faça uma revisão da sua própria natureza. Os que desrespeitam nesta vida as reedificações de Deus, não lhe respeitariam a autoridade se estivessem no céu. Ou seja, se você desrespeitar a Deus hoje aqui, se você cometer pequenos pecados e dê a eles pequenas desculpas, isso quer dizer que quando você for convidado para ir para o céu, lá você vai fazer do mesmo jeito. Por isso é que se estivermos cometendo pecados aqui na terra, nós não iremos para o céu. Porque o céu não será um bom lugar para nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos revista do seu poder, da sua glória. E que nós não venhamos a cometer pequenos pecados. Porque as grandes consequências que esses pequenos pecados vão causar na nossa vida é a perda da salvação. E muitas vezes da nossa e dos que estão ao nosso redor. Dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Porque através do nosso mau testemunho vão se perder. Pensando, não, mas aquilo que o meu pai e minha mãe faziam, Ah, bobagem, Deus perdoa. E irão se perder por conta disso. Oremos para que nós não caiamos em tentação de aceitar o pecado como parte das nossas vidas. Lembrem-se sempre, pequenos pecados não existem. Porque pequenos pecados trarão grandes consequências. E uma delas é a perda da sua salvação. E muitas vezes dos que estão ao seu redor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Permitindo Deus, eu aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá.